Eu queria saber o que você prioriza na sua vida pessoal, a parte pessoal que não acaba encostando no e-believe, para que você consiga gerenciar o seu tempo e estar 110% nos eventos, nas mentorias. Como você faz esse gerenciamento de tempo? Tá bom. Eu acredito que a vida, ela é... Como é que é a palavra equilíbrio em inglês? É balance. Balance não seriamente é uma coisa estática, né? Uma coisa parada, que ela tem que ficar estática. Não, isso não é o balance. O balance pode ser também... Ele pode ser também traduzido como balanço. Então, quer dizer, se você uma hora está de um lado, uma outra hora você está do outro lado, e outra hora você está do outro lado, na soma você está em equilíbrio. Mas é um equilíbrio dinâmico, não um equilíbrio estático. E um equilíbrio dinâmico significa que é como os orientais pensam, um equilíbrio. O equilíbrio do oriental é o yin e yang. Não é a coisa estática que os ocidentais consideram que é equilíbrio. Então, o ocidental, ele considera o seguinte, eu vou trabalhar e eu vou me aposentar. Pronto. Aqui eu estou trabalhando. Aí depois eu estou me aposentando. Então, eu estou em equilíbrio, estou seguro. O oriental, ele considera uma outra coisa. O equilíbrio é o tempo todo dinâmico. Vida é movimento. Você tem que estar o tempo todo em movimento, porque não existe nada parado. Mesmo eu parecendo que eu estou parado, aqui eu não estou parado. Cara, as minhas células estão vibrando, o meu coração está pulsando. Existe vida em movimento em mim, mesmo parecendo que eu estou parado. Por que eu quero dizer isso? Porque eu acredito que na vida a gente tem o balance. O balance como balanço, e não o balance como equilíbrio estático ocidental, como conceito ocidental. Então, em alguns momentos, eu estou muito para um lado, em outros momentos, eu estou muito para o outro lado. Mas depois eu volto para aquele lado. E se a gente considerar a vida pessoal e vida profissional, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, Conrado, você tem que ter mais qualidade de vida. Cara, mas eu tenho muita qualidade de vida. A minha vida é muito legal. Mas se você trabalha muito, é que para você trabalho, se a pessoa fala isso para mim, é que para você trabalho é uma coisa ruim. E não te traz, te tira a qualidade de vida e você tem que compensar a sua qualidade de vida depois do trabalho. Mas trabalho, para mim, o que a gente faz, para mim, é qualidade de vida pura, porque eu estou dentro da minha missão. Eu estou vivendo a missão. Eu estou na missão. Então, para mim, a minha qualidade de vida, eu trago para cá. Ou seja, são as duas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. É a qualidade de vida, é o movimento. É a qualidade de vida e ao mesmo tempo é o trabalho. Agora, se vida é movimento e você está sempre de um lado, daqui a pouco você está do outro, se você ficar muito desse lado aqui, nesse tempo que você está desse lado, você tem que pegar esse lado da vida pessoal e você trazer para o lado da vida profissional. E quando você está no lado da vida pessoal, você vai trazer o lado profissional para a vida pessoal também. ou seja, você está em movimento porque o tempo todo você está nos dois lugares, ao invés de você achar que você está em um único lugar. Você não está em um único lugar. Não, agora é a minha profissão. Agora é a minha vida. É tudo ao mesmo tempo agora. O ser humano é uma pessoa só, é o único. Então, não existe a minha vida pessoal e a minha vida profissional. quando você traz o teu pessoal para o profissional e leva o teu profissional para o pessoal, sabendo que não existe tanto essa distinção, você entra em movimento o tempo todo e ao mesmo tempo isso é equilíbrio porque você está sempre transitando entre esses dois lados. E como que eu faço isso? Por exemplo, a Cláudia, ela está dentro dessa esfera do negócio. Então, ela trabalhava em um outro lugar e eu falei para ela, Cláudia, é importante que você venha para cá, você esteja na esfera, não esteja dentro do negócio, não tem problema não estar no negócio, mas esteja na esfera do negócio. E ela se transformou em o quê? Mentora 8P's. E ela, como tem passado de marketing, foi diretora de marketing de empresa e tal, então, de uma escola norte-americana, uma escola internacional, então, ela tem essa bagagem. Legal, então, você vai estar aqui, você vai estar dentro dessa esfera, mas não em uma coisa separada. Ou seja, a melhor maneira de você gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo, não é você colocar 10% aqui, 20% ali, 15% acolá, não, é você colocar 100% em tudo. 100% em tudo significa você estar 100% naquilo, só que aquilo é o tudo misturado. Então, ali está o teu pessoal, está o teu profissional, está a tua saúde. Então, quando eu, por exemplo, sei lá, eu estou indo para a academia, eu estou indo para a academia porque eu sei que aquilo é importante para a atividade que eu faço profissionalmente, mas também é importante para a minha vida pessoal e quando eu estou num evento, num treinamento, eu sei que eu estou me doando como pessoa para aquelas pessoas que estão na minha frente, quer dizer, eu estou colocando a minha vida para aquelas pessoas, para que elas aprendam com os meus erros ou com os meus acertos, mas ao mesmo tempo eu ganho dinheiro ali, mas ao mesmo tempo aquilo é a minha profissão, é a minha atividade, ao mesmo tempo a Cláudia está na plenária e a Cláudia está tirando dúvidas das pessoas, é trazer tudo, é trazer tudo, porque quando você traz tudo, o que acontece é que você coloca todo o teu foco naquilo que é importante você colocar o foco, mas ao mesmo tempo aquilo é a tua vida, é misturado, a missão que você tem com a profissão que você tem, com aquilo que você acredita, com as pessoas que você ama, está tudo misturado no mesmo lugar e quando você coloca foco naquele lugar, você está colocando foco em tudo, você não precisa colocar 10% em um lugar, 20% no outro, agora acabou, agora eu vou viver a minha vida, não, é tudo ao mesmo tempo, é tudo no mesmo lugar, é lógico que quando você é o dono da empresa, quando você monta um negócio, fica mais fácil você fazer isso, quando você tem uma profissão e depois você tem um hobby e depois você tem, não necessariamente você consegue fazer da tua profissão a tua missão, que na verdade também é o teu hobby, que você traz as pessoas que você ama para dentro daquilo, é um pouco mais difícil, é mais desafiador, só que é completamente possível, então por exemplo, eu gosto muito quando eu vejo o Anderson e a Amanda trabalhando aqui, porque é isso, é a família que está no lugar que eles trabalham, mas também está no lugar que eles se divertem, mas os amigos também estão aqui, é tudo junto, e aí vocês colocam um foco em uma coisa só, ao invés de ficar dividindo coisas diferentes e ficar dividindo o foco e dividindo a energia em coisas diferentes, então, e aí quando eu gerencio o tempo fica muito mais fácil, porque se eu vou dar uma palestra, na verdade eu estou viajando com a Cláudia, vamos viajar para Fortaleza, por quê? Porque eu vou dar uma palestra lá, vamos viajar para Maceió, por quê? Porque eu vou dar uma palestra lá, só que eu dou uma palestra, mas aí depois a gente sai de noite, porque no dia seguinte de manhã tem um voo, é uma viagem, é tudo junto, o desafio é, como é que você junta tudo e mantém aquilo tudo em movimento ao invés de separar as coisas, e tem muito isso do raciocínio oriental do ocidental, o ocidental é analítico, ele analisa, ele divide para vencer, o oriental é sintético, ele junta tudo para entender o tudo, só que o todo está o tempo todo em movimento, você tem que entender esse movimento e ir de acordo com o movimento, criar o movimento e se aliar a ele, você é o próprio movimento, você é aquilo que acontece, as coisas não acontecem com você, você é o que acontece e com isso você consegue juntar tudo num mesmo lugar, que é a sua própria vida. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuaempresa.com.br www.com.br